OIÊ! Ah, já em casa! Tava na casa do teu amigo. Adorei a família dele. É, família é bom e álbum de fotografia. Olha, Vicente, você bem que podia fazer um álbum pra eles. Adorei, Dada. É, e o Lupe? Eu acho que ele também gosta da mãe dele, né? É lógico que ele gosta da mãe dele. Se você sabia, tava perguntando pra testar, né? Eu queria saber, Bec, se ele gostou de... Do empadão? Isso, do empadão. Ele gostou do empadão? Não sei, todo mundo comeu tudo, não sobrou nada pra ele. E você gosta do Lupe? Gosto. Ele é teu amigo, vai ser meu amigo também. Sabe de uma coisa? Ele bem disse que me acha linda.